Cuidar da sua beleza é cuidar da sua saúde. Na Clínica Estética Sheila Cunha, você encontra profissionais capacitados com atendimento por hora marcada. Venha para a Clínica Estética Sheila Cunha e marque agora seu horário pelo telefone WhatsApp 9659-5761. O Ministério da Saúde publicou no Diário Oficial da União, da sexta-feira, 30 de outubro, a portaria para apoiar e agilizar a pesquisa sobre a fosfoetanolamina, chamada de pílula do câncer. O objetivo é desenvolver estudos clínicos que possam comprovar a eficácia do medicamento, usado de forma experimental pela Universidade de São Paulo. Pela portaria, o grupo de trabalho terá 60 dias para apresentar uma linha de atuação. Farão parte dessa comissão representantes do Instituto do Câncer Fiocruz e Anvisa. Enquanto os efeitos do remédio não forem totalmente atestados clinicamente, o ministro Marcelo Castro apela para que a população não faça uso do medicamento. A distribuição da pílula foi proibida em setembro pelo Tribunal de Justiça de São Paulo, mas liberada pelo Supremo Tribunal Federal a pedido de pacientes. Desde então, centenas de liminares vêm sendo deferidas a pessoas em tratamento. Mas o Instituto de Química de São Carlos, da USP, que produz o medicamento, não tem capacidade de atender à demanda e também não atua com produção laboratorial. O medicamento começou a ser estudado pelo químico Gilberto Orivaldo Xerice, professor aposentado na década de 1980. A produção sintética da droga foi feita para testar se ela teria mesmo uma ação anticancerígena, mas a eficácia ainda não foi comprovada.